É o Paulinho e o Ninho do Beco Só você sabe que é dona do meu coração Quando a gente se encontra é loucura, é paixão Só nós dois pelados no meu quarto Eu puxando o teu cabelo e te chamando de tesão Ela me chama de meu nego Venha cá meu nego, é tão gostoso te amar A cama pega fogo mesmo, nós faz daquele jeito É tão gostoso te amar Ela me chama de meu nego Venha cá meu nego, é tão gostoso te amar A cama pega fogo mesmo, nós faz daquele jeito É tão gostoso te amar É tão gostoso te amar E o maloca virou paquete O moral de Olinda oficial É o DJ Paulinho Só você sabe que é dona do meu coração Quando a gente se encontra é loucura, é paixão Só nós dois pelados no meu quarto Eu puxando o teu cabelo e te chamando de tesão Ela me chama de meu nego Ela me chama de meu nego Venha cá meu nego, é tão gostoso te amar A cama pega fogo mesmo, nós faz daquele jeito É tão gostoso te amar Ela me chama de meu nego Ela me chama de meu nego Venha cá meu nego, é tão gostoso te amar A cama pega fogo mesmo, nós faz daquele jeito É tão gostoso te amar A cama pega fogo mesmo, eu vou te amar A cama pega fogo mesmo, eu vou te amar A cama pega fogo mesmo, eu vou te amar A cama pega fogo mesmo, eu vou te amar A cama pega fogo mesmo, eu vou te amar A cama pega fogo mesmo, eu vou te amar